E aí, beleza? Essa garota presa por uma embarcação norte-americana estava fazendo de tudo para escapar. E apesar de estar algemada e era bem esperta, aproveitou o combustível derramado no barco e jogou seu isqueiro para o fogo despistar aquelas pessoas. Com isso, aproveitou e pulou em um dos barcos que estavam por ali e escapou. Ok, a alguns quilômetros dali havia uma embarcação e Charlie conversava com seu pai, o capitão, a respeito de ele querer ir para a faculdade e conhecer outras pessoas e não passar a vida toda em um barco. Só que seu pai não deu muita atenção para ele, disse que um dia ele encontraria seus próprios monstros no bar e como capitão tinha uma expedição com seu amigo cientista Hiro e vasculhavam o oceano à procura de criaturas. Já Charlie tinha a companhia do seu amigo Mike, o filho de Hiro, que não ligava de passar a vida toda no barco, já que aquele seria dele. Eles estavam estudando o mar com explosões sísmicas e para Charlie aquilo era um saco. No entanto, ele viu uma garota naufragada do outro lado do barco e mesmo pedindo ajuda decidiu salvá-la, se jogando na água e resgatando a garota que só perguntava sobre seu cachorro. Então assim, tiraram ela da água, assustados que era uma garota, e levaram ela para o convés do capitão. E a garota acabou acordando, se assustando com eles e pediu para não chamarem ninguém pelo rádio, perguntando se eram bons ou maus e o capitão disse que eram do bem. Hiro até deu a ela café, no entanto ela odiou o gosto e na sequência o capitão se apresentou e toda a embarcação, perguntando se ela tinha afundado e ela disse que não, que tinha fugido e que o céu estava em chamas. Isso significava que era um sinalizador, mostrando um barco se aproximando, só que o tal barco desapareceu e uma embarcação pequena se aproximava do barco. Já a garota se chamava Anne, que começou a conversar com Charlie, com isso ele disse que soltavam bombas no mar e foi nessa que a garota se assustou, dizendo que foi por isso que eles acordaram uma criatura que destruíram o barco dela. Nesse momento o Charlie foi contar ao seu pai e na volta à cabine um homem mascarado queria pegar Anne, só que ela derrubou ele com uma chave e deixou o cara desacordado. E nessa então o capitão queria que ela contasse a verdade e foi aí que os outros começaram a aparecer e consequentemente sumir. E assim que aquele cara que estava na cabine acordou ameaçando a embarcação, uma criatura apareceu do mar e se mostrou para Boomer, um dos homens da embarcação. Então na sequência puxou o homem para fora e o terror estava se espalhando no barco, pois a criatura além de atacar o homem fez pior. Começou a cercar todo o barco e quando viram um monstro enorme com seus tentáculos, se assustaram com o tamanho da criatura e quando ele foi atacar Mike, o seu pai Hiro o salvou, mas foi esmagado pela criatura. E daí pra frente foi só ataques à embarcação do monstro, onde pegou vários que estavam por ali e parecia até ser inteligente. Anne assim que se soltou disse para Charlie ir para a ilha e Mike e Charlie caíram no mar. Na sequência o monstro partiu o barco no meio e quem ficou enroscado embaixo d'água foi o capitão, mas Anne o salvou. E assim que chegaram na ilha como náufragos, perceberam que ali também era o lar de criaturas enormes. Alguns meses atrás o capitão mostrou o mapa da possível ilha a Hiro onde havia criaturas. Ele estava com seu filho que contava justamente sobre a busca de criaturas místicas e ancestrais da ilha da caveira. Só que se fossem sozinhos não iriam conseguir voltar, pois era um lugar extremamente perigoso. Essa era uma das conversas que Mike tinha como lembranças de seu pai e pelo que parece só estava Mike e Charlie naquela praia. Só que foram surpreendidos por caranguejos escondidos na areia. Que apesar de se esforçarem para não ser devorados, perceberam que tinham que ficar em um lugar alto e não encostar na areia, pois senão seriam atacados. Já o seu pai estava do outro lado da ilha e acordou sozinho, começando a chamar por Charlie pela mata. Porém, essa procura pelo filho, ele ouviu uma rocha enorme se mover atrás dele e depois se mostrou a ele com diamantes em sua barriga. E a princípio deixou o capitão hipnotizado. Só que era uma criatura perigosa e na sequência um soldado apareceu atirando nela e foi para cima dele. E a criatura o engoliu rapidamente e uma mulher que estava junto por ali ficou assustada e correu. E o capitão confuso foi atrás dela. Enquanto isso, Charlie e Mike ficaram sem saber muito o que fazer presos naquela pedra, pois fazendo um teste viram que qualquer contato com a areia era fatal. Até pegaram uma pedra para correrem para o outro lado, só que na verdade era uma pequena criatura que ficou dançando para se lembrar dos caranguejos na areia. No entanto, Charlie e Mike também teriam que ficar quietos para não ser devorados pelos caranguejos. Enquanto isso, o capitão chegou até a mulher e ela se chamava Irene. Ele se apresentou como Camp e ambos tinham naufragado. Na verdade, em um cruzeiro, segundo ela, e na sequência começaram a perceber que quase tudo eram criaturas para aquele lugar, como aquela pedra que parecia uma babosa, mas na verdade era uma tartaruga. E Camp ficou impressionado com os animais que tinham nessa ilha. Já os garotos encurralados e atacados, mas Anne apareceu. Jogou uma lança e disse que iria caçar aquele caranguejo gigante na areia, mas precisavam de mais lanças. E a única que ela conseguiu foi o que ela pegou no barco e nisso começaram a lutar contra as criaturas. Hiro ficou para trás e Charlie jogou aquela lança para ele, e em um ataque de fúria queria furar a garra do monstro. E assim ele se revelou da areia e iria atacar Hiro, mas um rugido poderoso vindo da mata fez o caranguejo se esconder de medo. E perceberam que aquele lugar tinha um monstro ainda mais poderoso. Então os adolescentes agora estavam confusos e Charlie achou que Anne morava naquela ilha, mas ela disse que existiam várias ilhas e aquela não era sua casa. Na verdade nem sabia que lugar era aquele, só que Hiro disse que aquela era a ilha da caveira, a ilha perigosa que seu pai e o capitão estavam procurando. E na sequência foram cercados por mais soldados armados e Camp e Irene chegaram ao posto de comando. E parece que Irene era a chefe e estavam atrás da garota. Os que estavam com os garotos também perguntaram da garota e até que os dois enrolaram para dizer sobre Anne. E a própria garota atacou os soldados e tentou enforcar um com o cipó, mas não conseguiu. Só que parecia que algo estava se aproximando da mata e Anne ficou muito animada. Era um enorme monstro que se aproximava. Veio para cima dos soldados e depois agarrou Anne. Nossa senhora! Com isso Mike e Charlie correram da criatura lobo ou urso, sei lá o que, e foram surpreendidos por mais um dos soldados que queria pegá-lo. Mas estavam mais com medo do monstro do que se atacarem. E na sequência o soldado correu da criatura, indo parar em um lago e foi devorado por um crocodilo gigante. Pois nessa ilha eles até ficam em pé e para piorar começou a perseguir os dois adolescentes na água. Charlie e Mike seguiram a correnteza das águas que pensaram até ir para as margens, mas estavam em direção a uma cachoeira enorme. E apesar da queda gigantesca ser perigosa, sobreviveram, mas o crocodilo era astuto. Sem medo pulou daquela altura na água só para pegar os garotos, que ficaram desesperados nadando o rio abaixo, achando que iriam ser devorados. Mas um macaco gigantesco pegou o crocodilo e fez ele de alimento. Todo mundo ficou impressionado com o tamanho da fera selvagem, até mesmo o cachorro gigante de Anne, no qual estavam em cima, onde ela disse que foi o maior macaco que ela já viu na vida. Já os soldados estavam se recuperando e Camp viu que foi a sua lança que o soldado tirou da perna. E esse soldado explicou que a garota estava com os dois adolescentes na mata, e a garota era tão selvagem que estavam até pensando em matá-la, mas foram contratados para levar ela ilesa para os Estados Unidos. Porém, tinha uma fera gigantesca nessa ilha, e quando o helicóptero chegasse pela tarde, eles iriam usá-lo para abater essa fera selvagem. Já Camp teria que contar tudo o que sabia daquele lugar, e olha que Irene até gostou dele. No caminho, o capitão contou que aquela ilha era isolada do mundo, que por algum motivo os animais eram estranhos demais nessa ilha. Já Irene contou que a 30 quilômetros daquele lugar existia uma ilha isolada, e lá acharam Anne sozinha, porém a garota era extremamente violenta, e na sequência acharam uma perna. Então Irene explicou que além de violenta, a garota ainda tinha um animal de estimação, que era um desses monstros devoradores de humanos. Já Charlie e Mike estavam conversando sobre esse lugar e tudo mais, e que ele e seu pai sabiam muito bem dessa ilha, e não contou para Charlie. Mas Charlie vendo a fragilidade da situação, perdoou seu amigo, pois o que ele queria mesmo era encontrar o seu pai, mas por enquanto iriam seguir o cachorro de Anne. Já os soldados armados estavam passando pelas florestas, e percebendo que os gatos dessa ilha eram bem diferentes. Só que na sequência, um dos soldados foi levado por um pássaro gigante que se aproximou, que foi tão rápido que nem deu tempo de atirar nele. E só estavam seguindo aquele caminho, pois o localizador voltou a funcionar, e ainda não revelaram o que estavam procurando. Charlie queria saber o porquê aqueles soldados estavam atrás de Anne, e ela explicou que era por causa de uma mulher que mandou aqueles soldados na casa dela. Atiraram na sua família, e ela acordou algemada em um barco, e não entendia alguns termos de Charlie. Mas ela explicou que salvou o pai dele de um afogamento, e provavelmente ele estava vivo na ilha. E apesar dos ciúmes do cão de Anne, ela até que gostou de Charlie. Os soldados ficaram animados com a chegada do helicóptero, mas nem deu tempo do capitão avisar. A mesma fera que afundou os barcos atacou o helicóptero, e o enviou para o fundo do mar. Irene ficou com muita raiva, porém, ela teve uma ideia. Já que o pássaro voltou para o ninho, aquele lugar era o seu ponto de caça. Irene iria atrair Anne e seu cão para aquele lugar. E assim que a ave pegasse o cão, eles pegariam a garota e sairiam daquela ilha. Só teriam que bolar um plano para matar a criatura da água. Já Charlie e Anne teriam que seguir o caminho, mas Mike escondia um segredo. Uma marca em seu peito, quando ele foi atacado pela criatura no barco. Ih, rapaz. Mas por enquanto teriam que sobreviver na ilha, e parece que sozinhos. Pois Anne tinha um cachorro que conseguia subir em árvores, e pular galhos, e Mike já estava achando que ela tinha os abandonados para morrer. Ainda mais que agora apareceu uma dodô pré-histórica, querendo dançar com Mike em uma disputa por território. Indo para cima de Mike, mas isso não se passava de uma isca para o café da manhã, e segundo Anne, agora tinha um baita banquete. Anne contou um pouco como conhecer o seu cão, pois ambos tiveram os pais mortos e cresceram juntos, e dominaram uma ilha, onde ela até batizou com o seu nome. Mais tarde, estavam andando pela floresta, cogitando como sairiam da ilha da caveira, mas nessa Charlie acabou ficando para trás, e caiu em um buraco profundo. Indo parar em uma caverna misteriosa, onde tinha animais da ilha mortos, na verdade petrificados, e percebeu que estava em uma colônia de formigas. Já o capitão com a equipe de Anne, estavam seguindo o plano, de atrair o cachorro de Anne, para que o pássaro faminto pegasse ele, e mais tarde, Camp contou o porquê queria tanto chegar na ilha da caveira, que um dia ele em seu barco viu uma criatura no barco, tão bonita, que decidiu entrar nessa caçada maluca, e encontrar outros animais. Na sequência, passaram por uma floresta magnífica, de plantas enormes, mas mal sabiam que eram carnívoras, pois uma delas atacou Irene. Já Mike procurando o Charlie, conseguiu encontrar na caverna, só que o cachorro de Anne, não estava afim de ajudar ele a sair de lá. E por sua vez, até achou uma espada, que provavelmente tinha mais de 100 anos, e Mike, para ajudar o seu amigo, entrou neste buraco. Já Irene foi resgatada, pelo seu amigo e o capitão, que tiveram uma certa dificuldade, para abrir a boca da planta, mas com muito esforço, ela saiu, e depois, acabaram caindo na risada dessa história. Só que para o capitão, todas as vidas importavam naquela ira. Já no buraco, as coisas começaram a se mexer do lado de fora, e era justamente um macaco gigante, pegando uma árvore deste buraco. Nessa, a Anne desceu na caverna, e na sequência, uma formiga gigante apareceu, e nem a espada de Charlie conseguiu perfurá-la. Só que a Anne disse para não se preocuparem, pois iria usar a mágica, deitando no chão, e se fingindo de morta, pedindo ajuda. E essa era a mágica, pois seu cão pulou na caverna, e atacou o inseto, e ele só não fez isso antes, porque não gostou de Charlie. Ok, já o capitão, tinha uma teoria meio maluca, e na verdade, o núcleo da terra era a Uca, e dentro tinha um ecossistema, igual aquele daquela ilha. E isso explicava, porque aquela ilha, tinha tantas criaturas estranhas. Que não é por nada não, mas eu botaria a culpa, em bombas nucleares, e a radiação, mas ele acreditava nessa história. Já a Irene, apesar de ser botânica, ainda queria caçar Anne, e o cachorro dela, pois a garota era perigosa, e ela e o cachorro, já tinha matado muita gente por ali. Anne, por sua vez, mostrou aos garotos, que armas machucavam seu cachorro, e vendo que tinha uma equipe por perto, iria pegar ela, antes que fizessem mais vítimas. Só que agora, estava indo em direção a armadilha, justamente que Irene fez, para o pássaro pegar o cachorro. Terminado assim, os quatro primeiros episódios, da série A Ilha da Caveira, série de 2023, da Netflix. Eu espero vocês no próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.